Paralho, mané, que barulho doidão Desce o canal do funk, na divulgação Já que eu sou da puta ali, então vai cá na marissarra Suat, me dá uma sarrada Suat, me dá uma sarrada Suat vai te comer, vai te deixar famosa Esse é o DJ Suat, esse é o DJ Suat Olha como que ele tá, catucando as novinhas Mulher pega visão, DJ Suat é maluco Mulher pega visão, porque o Paquinha é maluco O pecaque tá mandando escutar essa parada O DJ Suat, o menor esculacha Ele pega novinha, pega novinha Bota a paceta na vara No baile ela vem sarrando, se joga pra nossa tropa Suat que tá tocando e as piranha se solta Cheio de fogo na xereca, dois da pra tomar na chota É novo lançamento, Suat que vai mandar É novo lançamento, é exemplo, vai mandar Quando o Suat tocar já começa a putaria Putaria, putaria Eu vou te fuder de noite, eu vou te poder de dia Putaria, putaria No baile do DJ Suat, putaria Putaria, putaria No baile do DJ Suat Esse é o cuna É peru É peru Nas meninas É peru É peru Nas meninas Isso é peru de favela Baile de comunidade Eu quero ver a sua antifácia Mete, 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 mete Cinco penta, cinco pentada direta Mete, 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 mete Cinco penta, cinco pentada direta Então vem mamar Depois sentar na vara Então vem mamar Depois sentar na vara É como o DJ Suat Bate da pirocada Então vem mamar Depois sentar na vara Então vem mamar Depois sentar na vara Toda linda, toda louca, ela é sem vergonha Faz oral em mim, fumando maconha Faz oral no suat, fumando maconha O BG vai te tacar, o suat vai te tacar No BG vai te tacar, o suat vai te tacar Tum pá, tum pá, é o barulho que faz pra dar minha quieta Tum pá, tum pá, é o barulho que faz No baile do DJ suat, que a taria rola No baile do suat, que as meninas se solta Se solta, se joga, se solta, se joga Se solta, se joga, com força na piroca Se solta, se joga, se solta, se joga Joga pro DJ suat Se solta, se joga, se solta, se joga Se solta, se joga Com força na piroca, com força na piroca Com força na piroca Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado